Apesar de toda essa discussão que aconteceu no Congresso, no Governo Federal, a lei não foi modificada, ainda estava lendo a antiga legislação. Exatamente. Essa é uma outra dúvida que muitas pessoas veem ao escritório, pedindo informações da nova lei. Não, gente, a lei ainda não mudou. É todo trabalhador que possui entre 5 e 15 anos de tempo de contribuição. No caso do homem com 65 anos ou mais, e no caso da mulher com 60 anos de idade, já pode ter o direito adquirido à aposentadoria por idade. Então, todo homem com 65 anos ou mulher com 60 anos que tenha entre 5 e 15 anos de tempo de contribuição, já pode requerer a sua aposentadoria por idade. Aposentadoria por tempo de contribuição. Como funciona? Homem, 35 anos de tempo de contribuição, sem idade mínima. Mulher, 30 anos de tempo de contribuição, sem idade mínima. Não existe aquela coisa, ah, eu preciso, eu estou aguardando tal idade. Não. Todo homem que completar 35 anos de tempo de contribuição, e a mulher com 30 anos de contribuição, já pode requerer a sua aposentadoria. Sem idade mínima. E faço aqui um alerta, né, aos funcionários de indústria, tá, Rio Claro e região tem um polo industrial muito forte, né, aos ceramistas, tá, agentes de saúde, que podem adiantar esse tempo de contribuição, acrescentando-se à insalubridade. Então, é muito importante que se faça uma contagem correta, né, para saber o seu tempo de contribuição e se existe a possibilidade de insalubridade. Existem muitas donas de casa, tá, que vão ao escritório e não sabem como podem contribuir, né. A contribuição, ela pode ser feita com o carnezinho, tá, simples, fácil, pode ser recolhido na lotérica, na rede bancária, tá. Não é um valor exorbitante, né. Existe um código específico que a dona de casa pode, dependendo do caso, recolher como baixa renda, tá. É a menor alíquota de contribuição para o INSS. Só que ele tem algumas restrições, tá. A dona de casa não pode trabalhar, ela não pode trabalhar fora, ela não pode ter renda, tá, não pode vender nada por catálogo, né. E a renda familiar não pode ultrapassar dois salários mínimos. Existia, no passado, essa cultura de se trabalhar sem registro, né. Ou essa ilusão de que trabalhando sem registro se ganhava mais, né. Mas hoje a realidade é outra, né. Hoje a realidade é outra, né. Nós orientamos todos os clientes, profissionais autônomos, eletricistas, encanadores, donas de casa, a contribuírem ao INSS. A aposentadoria, pela regra 8595, tá, hoje é a melhor aposentadoria que existe, tá, uma das melhores, tá. Ela não tem o fator previdenciário, é 100% da média, tá. Como que funciona? É, no caso do homem com 35 anos de tempo de contribuição, tá, e da mulher com 30 anos, somando-se o tempo de contribuição à idade, tá, para o homem somando-se, atingindo-se 95 pontos, e para a mulher 85 pontos, tá. Atingindo essa pontuação é 100% da média sem o fator previdenciário.